Ainda vou te levar E o tempo vai ser maior Não te quero assim tão longe Tanto quanto o céu do mar Quero ter você mais perto, certo Pronto pra te amar Ainda vou te levar pra outro lugar Além do sol, do mar Onde eu possa te ver Te amar E o tempo vai ser maior Quero ter o teu encanto Tanto Pra me feitiçar Quero ter você mais perto Pra poder te amar Ainda vou te levar Ainda vou te levar Eu podia até tentar acreditar nessa ilusão Não sei porque viajo errado então O meu caminho me levava a acreditar que eu tava certo Que eu era esperto e coisa e tal Cara sinistro da zona sul Andando com um monte de santinha pra lá e pra cá Mas com você foi diferente Foi de primeira Quando eu te vi Até me faltou ar As oportunidades dessa vida me fazem crer E quando estamos frente a frente Só eu e você O tempo passa Tudo é mais fácil Difícil é esquecer o que eu passo Quando você se faz Fico aqui volando plano e mirabolante Fico inconstante Parece iniciante Eu vou fazer de tudo Pra trazer você pra perto de mim Pode acreditar que sim Ainda vou te levar pra outro lugar Além do sol, do mar Onde eu possa te ver O tempo vai ser maior O tempo vai ser maior O tempo vai ser maior Ouveu Pois é Ainda não O tempo vai ser maior Nem melhor Ainda não Mas você não está Ainda não